Pelo amor de Deus, ex, para de mandar mensagem Agora eu sou seu ex Ex não falar com ex Mesmo nesse peito ainda tendo um pouco de saudade Agora eu sou seu ex Ex não falar com ex Me ajuda a esquecer você Porque quando cê remanda como é que cê tá Cê sabe muito bem como eu queria tá Sem roupa, com a sua boca na minha boca E sua língua passeando pra lá e pra cá Porque quando cê remanda como é que cê tá Se eu falar que eu tô bem, cê vai derrubar Eu tô derrubado e vai ser fácil de você me dobrar outra vez Por isso que ex não falar com ex Por isso que ex não falar com ex Vamos combinar aqui Ex não fala com ex mais a partir de agora Pelo amor de Deus, ex, para de mandar mensagem Agora eu sou seu ex Ex não fala com ex Mesmo nesse peito ainda tendo um pouco de saudade Agora eu sou seu ex Ex não fala com ex Me ajuda a esquecer você Porque quando cê remanda como é que cê tá Cê sabe muito bem como eu queria tá Sem roupa, com a sua boca na minha boca E sua língua passeando pra lá e pra cá Porque quando cê remanda como é que cê tá Se eu falar que eu tô bem, cê vai derrubar Eu tô derrubado e vai ser fácil de você me dobrar outra vez Por isso que ex não falar com ex Por isso que ex não falar com ex Pelo amor de Deus, ex, para de mandar mensagem